Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, Mavado já está disponível aí pessoal, vocês já podem baixá-lo na lojinha dos seus respectivos consoles aí E caso o servidor não tenha voltado ainda pra vocês, como é o meu caso aqui né, vocês podem desativar a internet, vocês vão ter acesso aí ao personagem depois de baixá-lo E depois de baixar também a atualização do Mortal Kombat 1 que chegou hoje e já está disponível Então, como a gente sempre faz com esquemas quando eles são lançados, a gente vai dar uma conferida aqui no Mavado e no seu moveset, o que ele é capaz de fazer e tudo mais Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, vocês curtem os nossos vídeos por aqui, se você está ligado aí no esquema né Deixe seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camelo.net que está aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os vídeos que publicamos recentemente aqui no canal, principalmente o nosso react aí e comentários também do teaser do Homelander com a Farrah Contamos aí com o apoio de vocês, está tudo aqui embaixo no comentário Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder dar uma conferida no Mavado Que já está disponível aqui no Customizar Parceria Vamos lá, eu estou com a internet desativada aqui no momento pra gente poder ter acesso ao personagem, enquanto pra mim não volta né E aqui temos o Brabo, meus amigos, Mavado aí já está disponível Já podemos selecionar o personagem aqui ó Ver a skin dele, é padrão no caso, a gente ainda vai desbloquear toda a paleta de cores A gente vai trazer pra vocês aí em um outro vídeo, junto com todos os brutais do personagem e tal Mas aqui está, Mavado aí, com a sua skin clássica aqui ó, que eles mostraram pra gente nos trailers e tudo mais Brabo! E aí, vamos dar aquela conferidinha agora no move set do personagem né, o que ele é capaz de fazer, como as habilidades dele funcionam e tal Eu já dei uma olhadinha básica aqui galera E ele tem um esquema um pouquinho diferente dos Camels que a gente está acostumado tá, porque Certas habilidades do Mavado, elas não podem ser ativadas livremente, tipo assim A gente aperta frente o R1, ou então baixo o R1, poder fazer a chamada do Camel Não acontece nada, precisa de condições específicas pra gente poder utilizar certas habilidades do Mavado Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês agora pessoal, vamos lá Entrando aqui no modo de treino Beleza, estamos aqui Se a gente vier aqui na lista de golpes e parceria ó, nós temos todos esses tipos de golpes aqui pro nosso querido Mavado ó Armadilha de queda, toque de nômade, melhores pés dianteiros, só sobremesa, deslizando para casa e nin drop Então são todos esses aqui, e esse daqui é o agarrão dele né, começando pelo agarrão dele, que a gente já tinha visto né Bacana, utilizando aí o seu elásticozinho padrão E aí ó, os golpes aqui, esse primeiro pessoal, é o da bombinha, que a gente pode utilizar E um detalhe, deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Esse aqui e esse de baixo, o toque do nômade, tanto a bombinha quanto ele, podem ser ativados a qualquer momento No entanto, reparem esses quatro aqui de baixo, aqui na descrição, a minha câmera tá em cima, mas eu vou ler Só pode ser usado enquanto o inimigo está vulnerável a um combo malabarista, esse Frente R1 O Frente R1 aqui ó, custa duas barras de super medidor Só pode ser usado após um bloqueio perfeito, que aquela habilidade que a gente viu lá no trailer, lá atrás, quando eles mostraram o Mavado Quando o General Chau dá uma machadada, o Hermar que faz um bloqueio perfeito, vê o Mavado e interrompe o combo dele Então, é essa habilidade aqui e realmente ela é exclusiva do Mavado É como se fosse uma espécie de quebra de combo que ele tem dentro de um bloqueio perfeito aí Que vai gastar barra, jogar o cara pra longe e voltar o jogo pro neutro Então tem essa habilidade A gente tem essa daqui também ó, deslizando para casa Só pode ser usado enquanto o inimigo está derrubado, sendo arremessado ou deitado Como durante levantamento com atraso e tudo Esse aqui é aquela deslizadinha que ele dá no chão e bate no cara E a gente também tem o Nim Drop, que só pode ser usado enquanto o inimigo está vulnerável a um combo malabarista, que ele vem de cima Então vamos lá, testar as habilidades Primeiro, bora pra bombinha A bombinha, reparem que ela gasta toda a barra do Mavado Olha lá ó, e ela leva um tempinho considerável pra poder retornar depois que a gente usa essa bombinha Então, isso é uma coisa que eu vi até o pessoal discutindo pela internet afora sobre o uso dessa bomba Porque ela parecia meio roubada né Mas tá aí, vai gastar a barra inteira do Mavado pra gente poder utilizar essa bombinha aqui Dentro dos nossos combos, tá E aí, vamos lá, deixa eu resetar aqui Deixa eu até colocar esses, todos eles na tela pra gente poder ir vendo ó O toque do Nomad é aquela puxada ó Pum, que batem os dois personagens ali e tal A gente pode usá-la livremente também, olha lá ó Gasta só meia barra Do personagem Então, ó Podemos usá-la livremente meus amigos De buenas Agora, os quatro últimos ali ó Esse melhor espécie de anteiros né Olha lá ó, se eu apertar o frente R1 Eu tô apertando aqui ó, frente R1, frente R1 Não faz nada lá ó, o baixo também R1, nada Cima R1, nada também Então, a gente precisa começar um combo pra poder utilizá-los Vamos lá ó Aí ó Aperteu o frente R1 Aí o Mavado entrou Vou fazer isso aqui ó Não foi Entrou Boa Tem um pequeno delay cara, nesse ataque do frente R1 dele aqui pra ele poder entrar Agora, esse deslizando pra casa Que eles falaram que é quando o personagem tá deitado né Vou fazer um agarrão aqui ó Ó Baixo R1 Aí o cara entra, o Mavado no caso Se eu fizer aqui ó Tô fazendo, baixo R1 Ele não entra cara A gente tem que derrubar o oponente ó Olha lá ó Quando ele tá no chão Aí a gente pode chamar o Mavado pra ele poder vir e dar uma porrada também O Nindrop é aquele que ele vem por cima Com o elástico pra poder bater no cara Então ó, se a gente jogar o cara pra cima Opa, apertei errado, foi mal Olha lá ó Ele veio Aqui de novo Ó Tem um pequeno delay pro uso desse movimento Eu tava tentando aqui Utilizar ele imediatamente Quando o Hermak joga o cara pra cima Mas não, tem que esperar um pouco Ó O bom que ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa né Tipo Olha lá ó Bacana, bacana Então Esses são todos os ataques que a gente tem pro nosso querido Mavado Vamos ter que treinar bem aqui A utilização do personagem Pra poder encaixar cada um desses golpes que ele utiliza aí Eu achei que todos eles seriam de uso livre Vamos dizer assim né Mas não cara Eles colocaram um adicionalzinho de dificuldade aqui Na utilização do personagem Justamente pra gente poder utilizá-lo cara Somente quando a gente tá efetuando algum tipo de combo ó E é isso Agora Esse daqui ó Que é o só sobremesa Deixa eu ver se eu consigo simular ele aqui ó Vamos lá Deixa eu colocar o personagem Pra poder atacar de alguma forma Eu tô aqui com o nosso querido Xangão né Deixa eu ver aqui uma stringzinha dele Vamos lá Pode ser essa stringzinha Deixa eu ver se eu consigo fazer um flawless block aqui nela Vamos lá Deixa eu entrar aqui Não Eu tô com o Xang Burrice Pera aí Vamos lá Vamos mudar pra player 1 aqui Pera aí Deixa eu só ver Tipo de oponente Não Lista Só sobremesa Custa duas barras Tá Beleza Tem que apertar frente R1 na hora Aí ó Deu Ó Vocês viram lá Que gastou duas barras Pois é Então Esse é um golpe Counter Do nosso querido Mavato Que a gente vai poder utilizar nas lutas também E Eu acho que vai ser um bom recurso No entanto A gente vai ter que pensar bem nesse esquema aí Cara Porque ele gasta duas barras A gente tem o nosso breaker já Tradicional Que gasta as três Né Mas com certeza Esse daqui é um recurso bem interessante Nosso querido Mavato Por exemplo Tá no final de uma luta A gente tá com um personagem aqui A gente acabou de levar um combo ali Temos duas barras E não três Poder utilizar o break Se tiver um Mavato em tela aqui Cara É só a gente Mandar um bloqueio perfeito Coisa que não é tão fácil assim A gente sabe muito bem Mas Se a pessoa for experiente o bastante Como os pro players aí são e tal Mandar um bloqueio perfeito desse aqui Chamar o Mavato Rapaz Pode salvar uma luta Entendeu? Então Basicamente pessoal São essas habilidades Que nós temos aí Do nosso querido Mavato Disponíveis Duas que nós podemos utilizar livremente E as outras quatro aqui A gente só pode utilizá-las Em condições específicas Agora Eu quero muito saber A opinião de vocês aí Pessoal O que vocês acharam Do Mavato O que vocês acharam Desse moveset dele Que com essa particularidade Da gente não poder utilizar Todos os ataques livremente E Um outro detalhe Tá pessoal Parece Que ele retira Um pouco de HP Do nosso personagem Se eu bem me lembro O Ermac Tem mil de HP Olha lá Ele tá com 900 Vamos fazer esse teste aqui Vamos tirar essa prova Deixa eu aqui Trocar personagem Rapidão Eu vou selecionar O Ermac De novo Vamos lá Ermac E vou selecionar A Janet Dessa vez Ó O Shenzung Ele tava com mil Deixa eu botar ele aqui Com Uma vaga Porque cara Realmente Eu acho que o Ermac Tinha mil De vida E é justamente Isso galera Reparem lá ó O Ermac Tem mil de vida O Shenzung Que tava com mil Na partida anterior Que a gente acabou de ver Está com 900 Então Tem mais essa Na utilização do Mavado Ele tira 100 de vida Do personagem aí Quando a gente O seleciona também O que já é uma desvantagem Pro boneco principal Né Talvez eles tenham feito isso De uma forma a equilibrar Visto que O Mavado Pode ser um camel Muito forte Com a galera Treinando com ele Vendo as possibilidades Porque aqui a gente Só tá fazendo realmente Uma demonstração Do seu movie set Então pessoal É isso Agora eu quero muito saber A opinião de vocês Com relação ao personagem Como eu disse O que vocês acharam dele aí Se vocês já estão experimentando E se vocês vão combiná-lo aí Com os seus bonecos principais Que vocês jogam Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês pessoal E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos E aí E aí Vamos lá.